O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casada por Vermes imundanas e o bispinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti Serenho fraco quando outras delas vir Se o varapelou que o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente, borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vem, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Essa é a sua B.O. pra eternidade Diz com mim não chora, tá bom, falou Não vai preocupa irmão, aí Jesus chorou Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Vê que tá mundo bom, já acaba O que fazer? Conta a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lá no rosto, nas alas sagradas da pia Nada como um dia, pode o outro dia Quem ouveu seu lado direito? Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Durvo um mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tomo e com olheira na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Aí dorme, doidão Mil fita acontecendo, cê aí Meio de fita, ó, a fita é o seguinte Pés queiro no novo, ó, fita de julgão Ontem eu tava ali, de CB no milhão Com o truta de mesão, cê tem que conhecer Simão, se liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap No passado recente Vai ver na fita, cê não acredita Quanto bem que cê reja, ó, presta atenção Vai vendo, parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá, pá, lá fica nos prédios O que chegou depois, pediu pra dar uns dois logo O Patrício, a louvão e os carai Fumaça vai, fumaça vem, enxabou o coco Saberam que nenhuma flor ficou louco Dava eu, mais dois, tru e uma mina Não tem pra prata, show, filmado, ouvindo guina O Bipo se atacou, ó, falou mapa do C Tipo o quê? Esse brau aí, deixei de querer ser Deixei de moscar, picantar na quebrada Vamos ver se é isso tudo quando vê as quadradas Periferia, nada, só pensa nele, nego Montado no dinheiro e cês aí no veneno E a cara dele que tá cada onze, eu corre Tudo pelas verdes, os matam, os morrem Eu mesmo, seu catálogo, a não mora dessa Vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy, depois a louco Vão me chamar de senhor, não por vulgo Mas pra ele só, só na suga e a paz Diz que ele tira nóis, nossa cara é comprar O que ele quiser, nóis quer Vem que vem, porque eu não pago papo a ninguém E eu só registrei, né? Fera de lá, os mano tudo só viu E me falou um ar Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens Amo minha raça, tudo pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Me entende o que eu sou, me entende o que eu faço Me entende a dor e as animais do palhaço Mundo em tempo, posição puro, três Transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Mal acorda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos não tá nem rico, isso não Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui A inveja mata um, tem muita gente ruim Ô mãe, não fala assim, tô nem doido O meu amor pela senhora já não cabe isso a todo Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Ei você, seja lá quem for Pra semente eu não vim, então cê enterrou Inimigo invisível, Judas incolou Percebido, eu já nasci, demorou Apenas por trinta moeda o irmão corrompeu Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? É quem roubou? Humanidade é má e até Jesus chorou Lágrimas, lágrimas, Jesus chorou Vermelho e azul, hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo Lembranças mas bem, pensamentos bons Vai, me ajude, sozinho penso merda pra caralho Gente que acredito, gosto e admiro Brigava por justiça e paz, levou tiro Falcon X, Gandhi, Lennon, Martin Gay Che Guevara, Tupac, Bob Marley E o evangélico, Martin Luther King Lembrei do truta, meu falar sim Não joga pérola aos poucos, irmão Joga lavagem, eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou com apenas dois E um fraquejou em periferia Corpos vazios e sem ética Lotam os pagodes rumo a cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita, vou me enlouquecer E um pioio diz assim quando me vê Famoso pra caralho, durão E truta, faz seu mundo não, jão A vida é curta Só motelo, cura e dano, boi Põe ela pra chupar e manda andar depois Rasgar as madrugadas só de mil e cem Se sou eu truta, randei pra ninguém Se é bovinha ou cão Tem esse defeito, quem cê tem ou não Fecha os ódio de qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai De ponto quarenta, só querer tá no tente Se só de pensar em matar, já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu, não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas, molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois, aí Jesus chorou Lágrimas Música 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 Tchau. Tchau.